O que você está fazendo, mãe? Deixando essa carne temperada para amanhã, Nina. Daniel, vem amanhã para vocês irem tirar as joias do prego? Vem amanhã, sim. Graças a Deus, eu não vejo a hora de você devolver essas joias para a dona Vitória, Nina. Se não fosse papai, mãe. O quê? Papai, mãe. A senhora pichou tanto ele. Quem arrumou o dinheiro foi ele. Filha, não se iluda além da conta. Eu já te avisei, não? A senhora já gostou dele, não gostou? Que pergunta mais boba, Nina. Ele gosta da senhora. Nina, vamos mudar de assunto? Olha, o seu pai veio aqui, trouxe o dinheiro, mas eu vou trabalhar e vou pagar tudo. Olha, ele que não fica pensando outras coisas. Mas que ele está apaixonado, tá. Nina, vai dormir, vai filha. Daqui a pouco eu termino e vou também. Vai, mãe. Pelo menos foi esse o recado que ele me deixou. O recado? É, eu disse com todas as letras. Diga à sua mãe que eu continuo apaixonado exatamente como no primeiro dia. Boa noite, mamãe. Sonho com os agentes. Tchau. Por que é que você não quer entrar, Luíde? Porque já é tarde, Laura. Não é por isso, não. Ô, gente, a Lala, se ele não quer entrar, deixa pra lá. Ô, Mariana, eu tô convidando ele só pra tomar um cafezinho. Um cafezinho, assim, depois desse nosso passeio, né? E Luíde, nem entra nem me diz por que é que não entra. É, sabe o que que é? Acho que ele tá um pouco cansado, viu, Laura? É. Tá cansado? Você tá cansado de mim, é, Luíde? Se você tá cansado de mim, pode dizer logo, viu? Ô, Tia Lala, pare com isso. Pare, pare de espremer o moço. Ô, Benito, por favor, vamos embora, Benito. Você não vai embora, não, viu? Você não vai me deixar aqui como se eu fosse uma coisa qualquer, não, viu, Luíde? Mas, Laura, não estou te largando. Eu estou te deixando na porta da sua casa, Cristo. Você tá me deixando, né? Não. Quer dizer que você quer me deixar, né, Luíde? É isso que você prefere, né? Então tá bem, Luíde. Passe muito bem, viu? Ô, Tia Lala, peraí, peraí, Tia Lala, pra gente entrar juntas. Mãe santíssima, agora deu pra ficar assim. Qualquer coisinha fica estourando. Mariana, me desculpa, mas vamos embora, Benito, por favor, vamos embora. Tá bom, Tia, vamos embora. Escuta, então eu te vejo daqui a pouco, tá bom? Daqui a pouco não, que ainda é cedo, né, Benito. Até amanhã. Ligue não, viu, Tia Luíde. Amanhã, Tia Lala já esqueceu tudo. Vamos embora, Benito, por favor, vamos embora. Vamos, calma. E aí, senhor Lala, como é que ela tá, hein? Tudo certo, tudo certo. Mariana, pode deixar que eu vou avisar a dona minha mãe que vocês já chegaram, que ela pediu pra eu avisar quando vocês chegarem. Tá bom, senhora, mas não diga nada de Tia Lala, não, que amanhã pode ficar preocupada à toa, né? Tá, tá certo. Ô, Mariana, à toa mesmo? O que aconteceu? Ah, ela e seu Luíde tiveram lá uma discussão. Discussão? É, uma coisa boba, assim, começou assim, de repente. Agora você sabe como é que Tia Lala é, né? Se espinha logo. Mas agora ela dorme e amanhã acorda boinha de tudo. Tia Lala é, né? Tia Lala é, né? Não, Tia, não vem com esse papo. O fato de o senhor não ter entrado pra tomar café, não é motivo suficiente pra ela fazer aquele escândalo todo que ela fez, não. Alguma coisa o senhor disse pra ela. O que foi o que o senhor disse pra ela? Sim, porque quando nós chegamos na casa dela, ela já tava num oriço danada. Eu não disse nada de grave pra ela. Benito, eu não tenho culpa, você é uma moça nervosa, entende? Você já teve internada, você já foi louca? Não, não vem com essa conversa, não. O que foi o que o senhor falou pra ela? Bem, ela veio com aquela história, entende? Do que eu tinha que pedir ela em casamento, o pedido oficial de noivado, entende? Ficou me apertando, entende? E eu tinha que dizer. Eu não posso ficar enganando uma moça. Eu tinha que dizer. Tinha que dizer o quê? Que não vou me casar mais com ela.